Os combates entre as forças invasoras russas e os soldados ucranianos transformaram a localidade de Irpin, nos arredores de Kiev, numa autêntica cidade fantasma. São poucas as pessoas que resolveram ficar. Já não há nada aqui. Agora estamos a recolher animais vádios e a alimentá-los porque as pessoas deixaram-nos para trás e fugiram. Há comida onde eu vivo, há uma lareira. Não consigo compreender porque destruiriam isto. Não havia ninguém aqui. Eles partiram mais cedo. Havia pessoas naquela parte da casa, mas graças a Deus elas estavam lá fora. E também saíram 15 minutos mais tarde, podem ver. Partir? Para onde iria? Irmos para Kiev? Não vou a lado nenhum. O que for será. Estou demasiado velho. Houve muitos bombardeamentos esta noite. Esperava que a linha da frente se afastasse de nós, de Irpin. Por isso decidimos ficar. Mas agora, depois do bombardeamento, é insuportável. Sem aquecimento, a sobrevivência destas pessoas torna-se cada vez mais difícil. Não sabem quanto mais tempo vão conseguir resistir.